Oi gente, estamos aqui para mais uma aula de ciência, meu nome é Tamara Cabral, professora de vocês. Hoje a nossa aula vai para o nosso EJA 4 e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o sistema solar, ou seja, tudo o que envolve o nosso planeta lá fora do espaço. Então vamos lá. Mas antes da gente começar a falar, é importante que a gente se atenha, que a gente preste atenção a dois pontos importantes. Quais são? O primeiro, como formou-se o sistema solar? E segundo, quais os corpos celestes que fazem parte desse sistema? Então, como foi que o sistema solar se formou? Aqui a gente tem mais ou menos como se fosse um diagrama, uma sequência dos acontecimentos, para a gente ter o sistema solar que a gente tem hoje. Então, primeiramente o que foi acontecer? Uma nebulosa solar. O que é uma nebulosa? É um tipo de estrela. É uma estrela que existe, que é uma estrela que ela está próxima a explodir. Certo? Então, em sua contração, ou seja, ela se encolheu e começou a girar. Só que o giro, ela começou a girar em alta velocidade e grande parte do material acabou se concentrando no centro. Ela começou, uma parte maior desse material começou a se juntar no centro e uma outra parte foi se espalhando. A massa restante de gases e poeiras aglomerou-se progressivamente em torno de oito corpos principais. O que é que quer dizer com isso? Lembra? Ela se contraiu, ela começou a girar, a massa dela começou a se espalhar, ou seja, parte se espalhou, a outra parte se concentrou. Nessa parte que espalhou, se destacou oito corpos. E nesses corpos, alguns gases e algumas substâncias começaram a se juntar nele. Depois, finalmente, quando foi estabilizado, ou seja, aquele sistema de rotação, ele parou, ele diminuiu. Nós, então, temos o nosso sistema solar de hoje. O Sol, os planetas que giram ao redor dele e todos os corpos celestes que vão fazer parte de todo esse conjunto. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a relação dos movimentos dos planetas. Então, nessa imagem aqui, que ela é animada, você tem mais ou menos essa noção. Então, você pode observar que alguns planetas, eles giram bem rápidos e outros, eles giram mais devagar. Então, esse giro ao redor do Sol é o que nós chamamos de translação, ou seja, o movimento dos planetas ao redor do Sol. Certo? Hoje, atualmente, nós conhecemos oito planetas, que são divididos em dois tipos. planetas, planetas interiores, que é o que a gente vai estudar agora, e planetas exteriores, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os planetas interiores são quatro. Mercúrio, Marte, Terra e Vênus. Mercúrio, ele está a apenas 4.900 quilômetros do Sol. Marte, a 6.800, a Terra, a 12.750 e Vênus, a 12.100 quilômetros do Sol. Certo? Então, eles são chamados de planetas interiores. Mas por quê? Então, porque eles são mais próximos do Sol, ou seja, eles ficam bem perto do Sol, tá? Em relação aos outros planetas do Sistema Solar, eles são bem menores. Todos eles são chamados de planetas rochosos. Por que planetas rochosos? Porque a sua composição, certo? O seu interior é basicamente composto por rocha, por material sólido. Esses planetas rochosos, eles também podem ser chamados de telúricos, certo? E Marte e Terra levam aproximadamente 24 horas para girar em torno de si mesmo. Ou seja, o movimento de rotação, que é quando o planeta gira em torno de si mesmo. Já Vênus, ele leva 243 dias e Mercúrio, 58 dias. Então, essas são as principais características dos planetas interiores. Também conhecidos como planetas rochosos ou planetas telúricos. Agora, a gente vai ver os planetas exteriores. Nós temos Saturno, Zúlpter, Urano e Netuno. Eles são chamados de planetas exteriores por quê? Eles são os que estão mais afastados do Sol, certo? Existe no nosso Sistema Solar o que nós chamamos de um cinturão de asteroides. Então, em um determinado lugar, eu vou ter vários asteroides que vão ficar circulando o nosso Sol, certo? Então, esses planetas, que são os planetas exteriores, eles ficam após esse cinturão. Eles ficam depois desse cinturão. Além disso, eles são os maiores planetas do Sistema Solar. Então, são os maiores mesmo, os grandões, como a gente diz. São também chamados de planetas gasosos. Por que isso? Porque a sua composição maior é de gases. A parte roçosa deles é muito pouca, certo? Todos eles são rodeados por anéis. Alguns anéis mais visíveis do que outros. E eles possuem muitos satélites naturais. Satélites naturais, professor, o que é isso? Muitas luas, por exemplo. O planeta Terra, ele só possui uma lua. Já esses planetas, os planetas exteriores, tem planeta que tem mais de 10, 15 luas. Então, eles possuem muitos satélites naturais. Vamos agora a gente saber um pouquinho da curiosidade de cada um desses planetas. Primeiro, a gente vai falar sobre os planetas interiores. Mercúrio, mais próximo do Sol e a sua temperatura chega até 430 graus Celsius. Vênus, também conhecido como Estrela d'Alva, certo? E é um dos mais brilhantes. A Terra é o único com vida confirmada. É o único que a gente sabe que tem vida. Marte, o planeta é muito parecido com a Terra. Mas o seu solo, ele é rico em ferro. Já Júpiter, ele é o maior planeta do nosso sistema solar. E ele é chamado de gigante gasoso, porque a sua composição basicamente é de gás. Saturno, é principalmente conhecido por seus anéis. E também é gasoso. Netuno, ele tem a sua coloração azul. Por quê? Porque a sua atmosfera é rica em gás metano. E Urano, ele é um planeta com pouca luminosidade. Ele é um planeta um pouco escuro. Existe também o que nós chamamos de corpos menores do sistema solar. Por exemplo, um planeta anão. Plutão. Plutão, até alguns anos atrás, ele era considerado um planeta. Só que nos estudos mais recentes, identificou-se que ele não tinha algumas características. Algumas coisas que podiam determinar ele como planeta. Então, ele foi reclassificado como planeta anão. Plutão, além de Plutão, nós também temos Ceres e Héris. Também temos os asteroides, que são os corpos rochosos que orbitam uma estrela. Os meteoroides, que são os pedaços que viajam pelo espaço. E os cometas, que são pedras de gelo, que tem aquela cauda que são formadas por gases. Então, basicamente isso, são os corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar. Então, só para a gente finalizar a aula de hoje, vamos para o nosso desafio, certo? Então, a astronomia estuda os corpos celestes. Ou seja, os corpos que estão no universo. Hoje, a gente aprendeu sobre os corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar. Qual deles você mais gostou? Qual foi o que despertou sua curiosidade? Então, o que é que você vai fazer? Você vai aproveitar essa sua curiosidade e vai pesquisar um pouco mais sobre esse corpo celeste que você achou tão interessante. E depois, você vai escrever no seu caderno tudo o que você aprendeu. Certo, gente? Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês.